Vamos falar de amor Eu e você, vivendo isso O nosso sonho de amor infinito E quando a velha se enxergar Eu vou estar aqui Do nosso amor eu vou cuidar Me dedicar a ti Oh, meu amor, eu vou te amar Juro pra sempre, eu vou te amar Te amar Oh, meu amor, eu vou te amar Juro pra sempre, eu vou te amar Te amar Viver o resto dessa vida contigo Separa sempre o seu melhor amigo Da minha mão pra você segurar Eu vou te amar Eu vou te amar, viu, mulher Segue no livro, faz de amor Paixão do livro Depois que você chegou Meu coração tá em paz Eu acho que esse amor Não vai se acabar mais vai ser eu e você Eu e você, vivendo isso O nosso sonho de amor infinito E quando a velha se enxergar E quando a velha se enxergar Eu vou estar aqui Do nosso amor, eu vou cuidar Do nosso amor eu vou cuidar Me dedicar a ti Oh, meu amor, eu vou cuidar Oh, meu amor, eu vou te amar Juro pra sempre, eu vou te amar Eu vou te amar Viver o resto dessa vida contigo Separa sempre o seu melhor amigo Da minha mão pra você segurar Eu vou te amar Eu vou te amar O que é a luz que você tá pra mim Que você tá pra mim Música Esse é o momento pra mulher ficar safada Esse é o momento pra mulher ficar safada Tapateca, tapa, 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 tapa Tapa, 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma